O show vai começar! E... É aqui, hein? É aqui que eu vou assistir! Pode crer! Depois tem os melhores momentos Com certeza! E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. Ó, S.V.C., hein? No S.V.C., no S.V.C. Aqui, hein? Ligadinho com a gente! No S.V.C. No S.V.C., no S.V.C., no S.V.C. Autorizado! Vem embora Ligui! Bateu pro gol, ficou na barreira, mandou no gabote! Gol! 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 no fundo, chegou de novo pro domínio brigando pela bola, chegando do lado ali, vem embora com ela o Luca, deu tapa no meio, o Migue aqui olha a batida segura 1x0 no placar vem o Gui virando tentou, a bola saiu vem bola no fundo, jogando na frente ganhando de novo com ela, explodindo tentou recuperar, virou pela direita vem pro cruzamento encaixa ali, acabou saindo do lateral sai curdinha olha o gamote o detalhe é lá explode, no bate rebate no fundo Rafa, rolou, tentou tentando jogar do lado vem embora Gui explodiu o Gustavo aí o Gui Gustavo pro Migue bateu o rasteiro, tirou a zaga, voltou no Gui vem correndo pela ponta brigando ali, equipe do Graja, pisando de novo tentando a fita costurou, Gui protegeu tentou ganhar de novo vai rodando saiu rola no fundo quebrando na frente pro domínio de novo tentou virar vem embora Gui segura ali o Felipe rola no fundo domina acha na direita domina de novo dá o tapa no meio ganhou o Arthur entrou na confusão bateu pega o Gui colou o Miguel encaixa ali Rafa já quebrou o bola na frente tentou tirar o Miguel tirou domina ali o Luca tenta a fita recupera vem de novo virando pelo meio brigando no bate rebate vem embora o Gui Miguel divide e explode Hugo já ganha chegando pro lado de novo explodindo na marcação vai chegando ali o Gui pra marcar segura ali o Felipe não consegue chegar tenta virar tentou bateu pegou tentou segura jogou bola na frente de novo ali de cabeça ganhando mais uma vez ela jogada do Gafatira ali o Miguel chegando lá no fundo protegeram tentando ganhar o Miguel já ganhou fez a fita pra cima do Arthur vem na limite da quadra vem chegando pro drible tentou Arthur sobrou na vontade bateu pegou ali o goleiro e joga a bola na frente o Gui ganha tenta ali o Miguel cortou não tinha ninguém ali no meio pra ganhar o Miguel explodiu na frente o Gui domina de novo parte pra dentro na fita chegando na esquerda vem carregando saiu olha a jogada bateu direto pro gol foi pra fora tirou no meio Guilherme tentou sobrou de novo ali do lado bola no meio explodindo mais uma vez sobrou chegou Rafa Prata bateu desviou Felipe bola de novo ali olha a bola Rafa Prata jogou na frente tentou Eric segura Felipe jogou direto lá pro gol tentou tentou empolando a batida tirou tentou brigar por ela cortou vem dividindo de novo segura ali o goleiro chegou na direita tenta ali fazer a pinta cortou ali o Gui tentou brigar por ela pelo meio vem chegando na jogada dividindo de novo vem trazendo pisando joga de novo com ela pela direita vem embora ali correndo cortou recuperou o Barra vem de novo Gui a bola saiu tentou enfiar a bola na frente já chega de novo ali do lado brigando por ela tentando o Eric saiu vem tentando de novo ali do lado vem embora ali o Gui tentou saiu domina pressiona virou de novo acabou saindo tentou em fera de bola na frente vem enrolando ali do lado brigando por ela na marcação tentando chegar no fundo segura quebrou tentou o Felipe jogou longe foi pra fora tiro de meta tenta virar do outro lado bola na frente ganhando o Miguel busca espaço aqui vem na batida pro gol pegou saiu o lateral de novo tentou de novo aqui um pouco mais atrás segura ali o goleirão entra em fera de bola dominando de novo ali com ela chegando do lado na batida tentou o Miguel na fogueira vem embora ali o Arthur tenta chegar ali o Rafa Prata protege o Felipe tirou logo ali do abafo tentou jogar no fundo ali de novo vem de novo chegou chegou de novo do lado na batida pegou eu tô na frente segura Rafa Igu jogou tentou ganhar ali o Luca tentando a fita tenta passar no meio de dois chegando no fundo tirando de novo lá na frente pro domínio com a bola virou na batida cruzada pegou Rafa vem de novo na frente tentou cortar dividido pela direita vem embora correndo aqui porque o grande explodiu bola saiu colou tentou bateu Rafa vem o Migue cercando Arthur bateu de novo Rafa pegou 8 segundos virou de novo na frente tirando de novo ali da bola virando pro domínio corta mais uma vez ali a jogada bola sobe fechou 20 segundos no fundo Rafa Prata bola vai o Migue brigou Felipe pegou tem pressa o Graja bota a bola direto pro gol e vamos pro nosso chão do intervalo e você que tá aí não sai e veja quem faz o nosso canal crescer cada vez mais aproveita se inscreve deixa o like isso ajuda demais e vamos pro nosso patrocinador oficial Amor Investimentos é um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda empresa é credenciada na XP Investimentos focando em um atendimento excelente para seus investidores entre em contato pelo site que está na sua tela o seu patrimônio merece a nossa expertise e agora vamos agradecer nossos apoiadores o mais novo centro de ginástica artísticas em Copo Grande localizado na estrada do Mendanha do número 976 próximo ao Red Shopping de frente pro clube dos aliados aula pra crianças a partir de um ano e meio até os adultos vem experimentar o mundo de um novo ângulo entre em contato pelo Instagram arroba as ginásticas ou pelo celular 211993122279 temos também a Madri Pérola que é uma corretora de seguros em geral com melhor atendimento e melhor preço entre em contato 21197002 9370 ou pelo Instagram arroba Madri Pérola corretora conheço Dom Diego colégio mais novo e de melhor ensino na zona oeste do rio e com o preço que cabe no seu bolso ele fica próximo ao centro de Santa Cruz entre em contato 21978 90995 se vou pelo Instagram que está na sua tela E claro E claro vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa pra você organizar sua viagem de uma forma rápida e prática e com melhor preço então entre em contato prudente consultória todos os tipos de seguro em um só lugar entre em contato 21992 3437 888 ou pelo Instagram arroba prudente consultória e temos também nossa distributora oficial a Topps com samba onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade tem contato 21998 5264100 meu Instagram arroba prudentes do samba deline e temos pacotes especiais para você eternizar o lance do seu filho e um super DVD e claro feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil e pra fechar você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca assinando e sendo membro folia por apenas 1,99 por mês ou ajudando no Pix que está na sua tela